You are the icing on my cake, you are the smile I can't replace, you are, you are Oi amores! Oi linduchos e linduchos! Olá! Nosso segundo desafio roupa de feira! Vocês aí pediram, tá? Eu inaugurei o quadro e falei o que? Se vocês quiserem muito, comentarem muito, curtirem muito Esse quadro vai se tornar fixo no canal e eis que vocês interagiram Muito mais até do que eu esperava, para a minha alegria E agora pode comemorar! Esse quadro é algo fixo nesse canal Eu fico muito feliz de vocês terem acatado essa proposta, tá? Porque de verdade, gente, a feira, a feirinha é um lugar que eu me identifico demais Eu me sinto em casa naquele ambiente, sabe? É tipo quase minha segunda casa E com isso eu acabo fazendo algo que eu queria muito desde sempre Que era enaltecer esse lugar tão típico do interior do estado da Bahia E até o interior do Nordeste como um todo, né? Porque acho que tudo quanto é canto do Nordeste tem uma feirinha E a feirinha de roupa, ela representa muito mais do que essa coisa de moda, estilo Ela representa algo cultural, né, gente? Ela fala muito da nossa cultura Agora vamos lá falar um pouquinho sobre o desafio, né? Da questão de montar um look pra mim nessa coisa do inverno de 2019 Eu tive que fazer minha lição de casa, né? Fui dar uma olhadinha na internet, nos principais sites de moda e tal No que é que ia ser tendência, né? No que é que vai bombar nesse nosso próximo inverno que já tá chegando A primeira tendência, e eu diria que, tipo assim, a mais previsível de todas É o Animal Print Cara, eu não sei, gente Me ajudem, mas eu não me lembro de um inverno em que Animal Print não tenha sido tendência A diferença é que agora Animal Print, ele aparece em cores mais vibrantes, assim Pelo que eu percebi, sabe? Então, tipo, Animal Print não tão basiquinho Mas, tipo, Animal Print rosa, essa coisa toda assim Agora, presta atenção porque essa segunda tendência é hit, assim, sabe? É um trend muito forte Que são as salopetes As salopetes, elas lembram muito a jardineira É uma coisa muito anos 80, gente E eu confesso que eu fiquei apaixonada pela peça, assim Quando eu vi os looks, assim, na internet Quer outra tendência forte? Xadrez e listras Ah, fala sério, né, tá? Quanta novidade Sério, gente, eles sempre voltam também, assim como o Animal Print Ah, tá, essa é a novidade, tá? É as mangas bufantes, sabe? Aquela coisa da extravagância nos tecidos Nossa, essa coisa de muito pano, sabe? Nas mangas Aí vocês vão ver muito, muito Vai aparecer demais no inverno Outra tendência que vocês já devem ter visto, tá? Porque já veio com força total Foi, assim, as variações dos tons terrosos e laranjas Eles já chegaram E vão ser muito fortes neste inverno Então, aposta com força nesses tecidos, assim Do laranja aceso, aquele acesão mesmo Ao mais esmaecido, assim Que a gente chama até meio que de mostarda E também aquele tom, assim, do telha ao ocre É um tom que vem com força total Cara, essa tendência que eu vi também é muito a minha cara E eu amei demais Eu fico assim, uou, sabe? Parabéns E é a questão do Velho Oeste Meu Deus do céu, Velho Oeste vem com tudo E eu tô muito feliz por isso Ou seja, você pode estar se vestindo, assim Tipo cowboy mesmo Branjas, couro Vão ser muito bem-vindos Agora, bonitas Vamos ver se eu consegui encontrar Algo dentro dessas super tendências De inverno 2019 Na nossa tão amada feirinha de serrinha, né? Porque muitas vezes as coisas demoram a chegar na feirinha Principalmente no interior Prontinho, tá? Chegamos Estacionei o carro aqui Pertinho da feirinha Hoje, inclusive, eu vim bem cedinho Ainda não são nem 8 horas da manhã O que é mais legal ainda Porque quanto mais cedo você chegar Mais fácil você tem de encontrar peças mais baratas E de boa qualidade, tá? Porque assim, as peças vão sendo escolhidas ao longo do dia Elas são reviradas, remexidas, selecionadas E aí quando chega na parte da tarde, por exemplo Você só tem a sobra, né? Do que o povo não quis Sobrou, então tá lá Tem esse desafio, né? Então vamos ver se a feirinha já tá atualizada Estamos no final do mês de março Nós vamos observar se já chegou novidade por aqui Se a feirinha realmente acompanha as tendências em tempo recorde Ou não, né? Pro meu azar Vamos produzir esse look bapho Respeitando as tendências de inverno Mas gastando pouco É um desafio, vamos lá Olha, eu queria dizer que eu já mereço meu like, tá? Porque eu vou me enfiar agora ali, gente Em um fevo Vocês não têm noção Tudo por uma causa não E eu gosto de muvuca Porque onde tem muvuca tem coisa boa É aqui que tá as coisas boas Bora se enfiar aqui Tem muita gente Vamos procurar um espaço Se prepara aí Se prepara que vai cair, mãe É hoje É hoje, mamãe Vai, é agora, é agora, é agora Vai, menino Filma, filma ele Pera aí Tá passando a golfe, eu sei Gente, eu não tô acreditando Eu tô falando pra vocês Tem que vir cedo Ó, o conjunto Um todo por 20 reais Deixa eu mostrar Essa é a calça Tá? A calça E o top junto De 20 reais Vocês estão acreditando? Gente, olha ela aí Moça, me dá, me dá, me dá O sol tá doido Os dois por 20 reais A blusa e a calça É, a blusa e a calça, gente A blusa e a calça É 20, não é isso? 20, não é isso? Tudo isso, mostra aqui, moça Tudo isso por 40 reais Vocês estão perdendo Vocês não querem vir na feria? Isso aí é preço É preço É preço Que o patrão mandou A menina A pessoa tá nervosa Fica nervosa Filma, menina Gente, eu não resisto Eu já comprei Vai, vai, vai Preciso comprar mais Aqui são as roupas mesmo Que é o foco deste vídeo E teve até cortina De fibra de coco Oi, filha Oi Ó, gente Teve cortina de fibra de coco Eu vou abrir essa cortina Pra vocês verem Isso, Brasil Uma cortina Enorme De fibra de coco, gente 20 reais Eu achei muito barato Mas legal é que você encontra De tudo Nas feirinhas Do interior do país Agora sim Vamos saber Qual foi o look Que eu montei Para este inverno Vou dizer que a feirinha Não me decepcionou Como sempre Eu encontrei Muita coisa, gente Dessas tendências Que eu apresentei Para vocês na introdução Que está então O look escolhido Olha isso Brasil Eu encontrei O Salopete A peça Que é Trend Da estação Vocês não estão entendendo Eu encontrei na feirinha E na cor Também, né Porque eu falei Para vocês Que essa variação Do laranja Do telha E do ocre Está muito forte E olha essa cor Além de super estilosa E dentro da tendência Outono e inverno Em 2019 Eu também pensei Muito na questão Da utilidade Desse look Para a minha realidade Vocês sabem Que eu moro na Bahia E aqui O inverno É super mentiroso Então esse look Apesar de estar Dentro da proposta De inverno Ele não é um look Tão inverno Assim, né Ele é um look Que apesar de tudo Você não vai sentir calor Ele é um look fresquinho Dá para você usar Durante o dia A blusa É um espetáculo à parte Eu posso estar usando ela Em outras inúmeras produções E ela foi muito baratinha Ela custou Apenas 20 reais E o salopete, né O tão amado salopete Que vocês vão ver Muito por aqui Ele custou 40 reais Então eu saí Com um lookzinho inteiro Da feirinha Pronta para o inverno Por 60 reais O que eu achei Assim, um preço Mega justo Para deixar com chave de ouro Eu coloquei então Essa botinha Em animal print Também Tendência forte Essa botinha É lá da Via Marte Gente, ela é muito linda E eu estou muito apaixonada Este foi o desafio Roupa de feira de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar Muitos likes Para esse quadro Virar rotina por aqui Tá bom? Beijo Fique com Deus E até os próximos vídeos Fui Tchau